E aí Zeferinos, gritando no meio do aeroporto, ou então não é aeroporto, é pista de maratona, né? É, porque são 42 quilômetros pra você chegar no seu portão. E aí você desce, sobe, faz uma loucura que inventaram aqui. Galeão, por que, cara? Por que você fez isso com a gente? Estamos indo para onde? Para Maceió. Então, Maceió, estamos chegando. Acompanha a gente aí, que a gente vai chegar com tudo. Porque estamos empolgadérrimos, vocês não estão entendendo, gente, estou muito empolgada. Estou ansiosa, que nem se fosse uma viagem de polo internacional. É, e ó, mais uma vez eu falo, quem é de Maceió, saiba que a gente está chegando. E quem já foi para Maceió, aí tem dica boa? Dá dica. Surra de comentários com dicas. Então, os dicas, todos os dicas, por favor. Então, roda a vinheta e agora vem sendo o próximo capítulo. Tem que acordar, porque eu estou meio dormençada ainda. A partir de agora, você também pode fazer ligações. E quem está aqui, foi buscar a gente no aeroporto, Andy e Gustavo. A gente vai receber esse casal em Maceió, o sol ajude. É, não, vai fazer sol. A gente vai sair desenhando o sol em todos os campos. Está meio escuro, mas daqui a pouco vocês vão ver bem a imagem. Mas aí, o que acontece? A gente vai sair daqui falando igual a eles. Eu vou, com certeza. Pronto. Me dá duas horas falando com eles, que eu vou falar... Então... Gente, já viemos aqui para uma churrascaria. Não, direto do aeroporto. Casal. E aí o papo está bom. E assim, o bom é que aqui tem carne, tem saladão, tem sushi. E tem farofa, tá? Parece mentiroso. É, já comi uma farofa só. Eu também, claro. Para curar a ressaquinha de ontem. Mas estou bebendo uma água com limão. Ó, agora dá para ver, ó. Mastigando assim mesmo. Vocês não viram tanto no carro. Andy e Gustavo, está aqui. O casal. O casal. O casal de Maceió, famoso. O casal de Maceió. Fábia. Lara. Fábia. E... Oiê. E está bonita essa imagem. Paula, minha xará. Essa eu não me esqueci. E aí estamos aqui batendo papo. E Maceió é lindo, mas elas falaram que a gente ainda não viu nada. Do que é o bonito daqui. Vamos torcer para o sol. Gente, experimentando agora o queijo coalho daqui de Maceió. Com esse mel de engenho. Que é tipo melado, né, Fran? É. Maravilhoso. Gostou? Cola que é sucesso. Papaxi super maduro. Raspa de limão. Raspa de limão. E gelo por cima. Ó, a dieta está feita. É refrescante e saborosa. Gente, adorei a ideia. Vou provar. Se for bom, a gente vai fazer em casa. É fácil. Gente, saímos da churrascaria e viemos conhecer a loja da Andy. Olha que coisa mais linda. Ó ela aqui. É tudo exposto nesses paletes. Eu achei isso muito legal, essa ideia. Olha. E eu estou, obviamente, morrendo com as maravilhas. Olha essa bolsa que máximo. Why not? Meu Deus, dedico essa bolsa para a Nina. É nossa cara, Mr. Kate. Because why not? Amei. Que linda. Olha isso. Olha esse brinco também. Que lindo. Amei. Estou pirando aqui. A parte na loja é o banheiro. Gente, olha esse banheiro. Não parece um jardim secreto? Parece um jardim secreto, ó. Olha aqui a pia com esse aqui. Muito fofo. Tem milhões de flores. Olha o luxo, olha só. Não. E o interruptor. Rico. Amei. Muito seque, muito seque. Deixa. Oh. You gotta listen up. Listen up. That's not a thing that I can get from you. Boy, I don't need that much. Need that much. How can I tell you what I wanna do? I never needed you to give me things. I never needed games. Finalmente Chegamos no hotel Pra deixar as malas Só pra deixar as malas Porque, ó, olha o quarto Gente, que bonito, enorme Poxei o lacinho que bota ali Na cama Sol, venha Ó, vocês conseguem ver? Nossa, que lindo Não dá pra ver nada muito bem agora Faz amanhã, vai dar pra ver Gente, é isso o quarto, ó O quarto aqui tem uma televisão, uma cama Aqui, acho que é um armário, é isso? É um armário Vamos pro banheiro Aqui é o banheiro, que o banheiro é espaçoso Tem um secador aqui Tem a gente ali E é isso, vamos deixar as malas E partir No shopping a gente veio conhecer aqui Um lugar, um ice cream E o moço foi aqui do balão Se tem um brinde, ou não Vou encher e vou estourar Mesmo Que a gente encontrou aqui no shopping de Maceió Regina, Cecília e Duda Acertei? Acertei Acertei Eu tô no canal Remunice, temos lá Remunice? Mas já começou? Já começou Estourada, eu fiz o presente Vocês podem se inscrever lá, então Youtuber, adorei E aí a gente tirou foto, veio falar com a gente Muito bom Amém Gente, eu tô passada Olha que coisa mais linda isso daqui Caraca Não, é lindo Super colorido E aí? Como que vai ser agora? E é zero calorias Zero calorias Entendeu? Você come se você tá magra Então vamos comer, vamos comer Adorei isso Eu shake do ice cream Amanhã tem treino Amanhã tem treino Treino com esse cara aqui, Guga Treino com esse cara ali Guga aqui que tá igual um paparazzi Nossa A gente não satisfeito em acabar um Ainda sobrou uma Nutella aqui, ó Olha o segundo Pipoca, doce de leite, paçoca Uma bomba baiana Hoje a gente não engordou nada Nada, 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 nada Amanhã a gente vai perder tudo Amanhã a gente vai perder tudo Compra do alente maior Isso, não, pelo amor de Deus A gente tem que ir pra praia de sunga, pô Sunga branca Horas no provador, ficou feliz? Horas não, para de ser exagerada Ali, ó, eles já tão até dormindo aqui na cadeira E aí? Ah, para, tá? Que eu fui muito rápida E você gostou de conhecer? Amei a loja da Fábia Muniz Ela tem peças incríveis, estampas exclusivas Então, eu amei, vai Olha a estampa que quase a Fran levou Essa daqui, ó Eu adorei essa Quase levou, mas não levou Ó, as minhas estampas favoritas Essa e essa É, ela tá mostrando só o que ela não tá levando A Fran é assim, porque ela gosta de mostrar o que ela leva Dia longo, hein? Chegamos no hotel Chegamos E foi muito bom, ó Os dois voltaram com sacolinhas Isso A Fran voltou feliz da vida Eu queria agradecer muito Achei a loja da Fábia muito legal Eu adorei as estampas delas E a modelagem, né? As vendedoras, super criativas, né? Gente, boa É bom ser atendida Não, ela me deu uma argolinha, você acredita? Ah, mentira? Aham Ela me deu uma argolinha que você coloca as faixinhas por dentro Faz várias amarrações Acho que é o máximo Vou até colocar junto pra não perder Galera de Maceió Maravilhosos Fábia Muniz E eu fui na Adidas E assim, eu tava doida pra ir na Adidas Gastou E comprei Enfim, depois vocês vão acompanhar no Instagram o que eu comprei aí Tá bom? Então aqui, vamos tentar ver se libera o vídeo aí pra vocês O que que a gente fez? Deixamos o vídeo subir Fechamos a porta do hotel O que que acontece quando tira a chave? Acaba a energia E aí? A gente é muito inteligente Acaba o computador Mas sabe que eu pensei nisso Mas eu tava torcendo pra não acabar a bateria do seu computador Mas acabou Acabou, então tá bom A gente vai agora liberar o vídeo Dar uma geralzinha aqui E antes de dormir a gente volta Beijo Gente, então é isso A nossa bateria já acabou A Fran já tá dormindo E eu vou encerrar o vlog por aqui Amanhã tem mais Hoje tá chovendo Realmente tá chovendo Mas pelo que a Fran falou Né, Fran? Vai dar sol Vai dar sol Tô traduzindo Ela tá dormindo e falando Vai dar sol E vai ter muita foto bacana lá no Instagram Então assina o canal Não deixa de se inscrever em todas as redes sociais Manda beijo, Fran Beijo Beijo, beijo, beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau